Foi É porque agora o Augusto chegou E não tem mais vaga pros dois Tem que revezar aí Não, não, fica aí Você tá jogando bem de lateral Não, sai de boa Aí já joga o Felipe Já no lugar do Cha e o Ian também joga Pode ser Felipe ou você vai ficar triste Vocês vão ficar revezando posição Você, o Ian, o Chara Tem dia que você vai jogar Tem dia que não, entendeu? Porque tem quatro vagas pra três pessoas no meio campo Aí não tem como os quatro jogarem É, é o contrário Felipe, Felipe, né Quem tu joga aqui no meu lugar, cara? Não vou ter que não Eu vou chamar o cara aqui, ele tá pedindo o convite Eu vou chamar o cara aqui, ele tá pedindo o convite É, vou falar com ele É, vou falar com ele Eu dei pro lá, né De jeito de parar Oita Tem que tá aí, que ele não joga o Felipe O que ele nem É, o que é bem É, o que ele não joga o cara Eu beço de manhã, como foi Ele é manor, né? Simples Não, graças Porque, eu tava boado Tava boado Tava boado, tava bico Eu bebuso Uh, cara Obrigado. Cara, ele não veio, vai dar o tempo dos 15 minutos, eu vou para a partida. Com o nome. Fuleiros. 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 Então, vamos lá. Ah, só eu que bato, pelo menos, agora. Oh, o bato, pegou... The M Liverpool, a C Lourdes. A C Lourdes, e pegaус Filipe Não, não era nele não, foi mal que era Bota a parte depois, cara Filipe 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 Obrigado. Não. Boa direita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O que é isso? 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 É sim, o Rafael caiu. Beleza. Vou voltar, vou voltar. Estou na barreira. 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 Estou na barreira.